Pessoal, quando vocês veem esses bichinhos aqui, o nome dele é Saruê. Ele fica no jardim e ele come lesma, caramujo, né? Então é um da família dos gambá, ele se escondeu lá atrás, ó. Então quando a gente vê esses Saruê, a gente não precisa matar eles, né? Nem espantar, deixa ele dar aquela volta ali no jardim, porque ele vai combater esses outros insetos que acabam prejudicando as plantas. E é um controle biológico, né? A cadeia alimentar funcionando. Então se você tiver ou vê ele pelo seu jardim, deixa, ele não vai comer as plantas, ele só vai ali comer os bichinhos, aquelas coisinhas que andam pelo jardim. Saruêzinho, pra quem não sabe, ele vai fazer aquela limpeza toda daqueles bichinhos, aquelas pragas que estão no seu jardim. Ele não é prejudicial. Mas calma, deixa ele dar uma volta, esse Saruê, que vai dar muito certo. Escuta o que eu tô falando. Depois vocês comentam aqui comigo aqui, pra falar, deixar qualquer dúvida, que eu vou responder vocês. Olha ele aí, pessoal, ó. Olha lá, nem precisou de botar ele pra ir embora, ó. Vai embora sozinho agora, ó. Tarisco, ó. Deu o peãozinho dele, foi embora. Olha lá, já virou já, rapidão. Ai, 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 ai Obrigado.